Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como deixar a sua conta do Instagram privada, beleza? Galera, às vezes você é uma pessoa mais reservada, você não quer que todo mundo veja seu Instagram, então segue o vídeo aqui que é bem simples. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente, beleza? Galera, não é todo mundo que sabe, então por isso que eu vou trazer esse tutorial rapidinho aqui, beleza? Isso aqui é o meu Instagram pessoal, aliás, se vocês já quiserem me seguir aí, eu agradeço muito e eu vou estar seguindo de volta, beleza? Galera, então é o seguinte, está aqui na página inicial do Instagram, vocês vão clicar nos três tracinhos aqui em cima, superior direito, clicou nos três tracinhos, vocês vão clicar em configurações. Galera, é muito simples, depois de configurações, vocês vão vir em privacidade e aqui você já encontra conta privada, beleza? Galera, você viu que tem muita coisa aqui no Instagram, então acaba que você fica meio perdido, beleza? Então basta você clicar aqui, mudar para privada. Agora, quando as pessoas pedirem pra seguir você, você aceita se quiser. Galera, é legal isso, eu particularmente prefiro deixar privada, mas igual eu falei, se vocês quiserem me seguir aí, eu sigo de volta, beleza? Galera, então é isso aí, tutorial rapidinho aí, o vídeo vai ficando por aqui. Dá aquela força aí pra gente, beleza? Valeu pessoal! Tchau, tchau!